Agora, em Portugal, o Cristiano Ronaldo continua não reagindo muito bem à barração pelo técnico Fernando Santos. Ontem, o craque não foi ao treino dos reservas, como a gente falou por aqui. Ele fez o mesmo trabalho que os titulares na academia. E o repórter Bruno Andrade revelou hoje no UOL que o CR7 pretendia defender a seleção portuguesa até a Eurocopa de 2024. Mas, com essa situação atual, ele pode mudar de ideia e antecipar a aposentadoria da seleção. Essa situação toda do CR7 pode impactar a seleção portuguesa nessa reta final? Eu acho que o que tinha que impactar já impactou. O Cristiano deu ao Fernando Santos a chance de barrá-lo. Se ele não tivesse dito aquelas bobageadas todas que disse ao sair, o Fernando Santos teria muita dificuldade de tomar a decisão que tomou. Porque, embora ele esteja bem abaixo do que já jogou, não seja mais um jogador que desequilibre, é difícil você barrar o Cristiano Ronaldo, pelo tamanho dele, pela história dele. E o Cristiano deu a chance que o Fernando precisava. E aí entra o menino, o Gonçalo, e arrebenta, faz três gols e dá uma assistência. O Cristiano não tem mais como voltar a ser titular. Se Portugal mantiver essa formação, é a grande chance de Portugal, de repente, até disputar uma final. O Cristiano tinha que ter a grandeza, do tamanho da carreira dele, de saber, nesse momento, virar coadjuvante. Até, de repente, entrar em algum jogo, de repente, uma situação difícil para Portugal, está precisando, o gol não está saindo, ok, você bota o Cristiano. Uma cobrança de falta, uma cabeçada, ele ainda é um jogador que sabe fazer isso tudo. Ele só não tem mais perna para aqueles arranques espetaculares. Então, ele tinha que ter a grandeza de virar o mais entusiasmado dos reservas de Portugal. E liderar essa garotada do banco, no treino, dando exemplo. Mas, infelizmente, acho que isso ele não vai ter. O jornalista português Nuno Vinha, que veio aqui ontem no programa, falou coisas muito interessantes. Ele disse também que o Pepe, que é muito amigo do Cristiano, e que assumiu a braçadeira de capitão com a saída dele, vai ter a missão de acalmar o craque, não deixá-lo perder a linha nesse episódio com o treinador. Eu estou contando com isso, sabia? Porque eu acho que ia ser muito triste, né, Renato? Para ele ser despedido em uma Copa do Mundo, um ídolo do tamanho dele, não só para Portugal, mas para o mundo. A gente falou aqui até disso ontem, eu não estava conseguindo achar um torcedor de Portugal no estádio, no jogo. 82 mil pessoas e quase 81 mil estavam lá pedindo pelo Cristiano Ronaldo, pessoas do mundo inteiro. Seria muito triste ele terminar essa participação em Copas do Mundo desse jeito, né? assim, mostrando que se acha acima da seleção de Portugal, né? É, isso é... O que ele tinha um ego grande, todos nós sempre soubemos, né? A característica do Cristiano, a personalidade dele, sempre mostrou um ego gigante. Foi o que fez ele ser o melhor do mundo, né? Que foi o que fez ele trabalhar tanto assim para ser o melhor do mundo, não? É, mais ou menos. Eu acho que o que fez ele se transformar no melhor do mundo era a determinação dele, o foco dele, a obsessão dele de se transformar em um dos melhores jogadores de todos os tempos. Isso levou ele, basicamente, à beira da perfeição, né? Mas agora ele tem que ter a grandeza de perceber que o físico não permite mais que ele seja aquele Cristiano Ronaldo. E que tem um moleque de 21 anos que está voando. Ele tem que ter a grandeza de dar um passo atrás e se manter ativo, se manter, sabe, entusiasmado, porque pode até ter uma chance. Aliás, é o sonho do Bruno, né? Do Nuno, que falou com a gente ontem, né? Que era uma final Brasil e Portugal, e o Cristiano entrando no segundo tempo e fazendo o gol do título. Isso até pode acontecer. Agora, não dá mais para ele ser titular. Ele estava atrapalhando a seleção de Portugal. A seleção de Portugal com o Cristiano em campo é uma seleção lenta. Uma seleção que joga o tempo todo preocupada onde ele está para tentar dar bola para ele. E quando a bola chega nele, ele já não desempenha. Com a saída dele, a seleção de Portugal se soltou, liberou as amarras. Passou a ser um time muito mais coletivo, muito mais rápido, muito mais incisivo. Então, ele tinha que reconhecer isso. Agora, de acordo com a maneira que ele costuma reagir, é difícil. Agora, para botar mais lenha nessa fogueira, a irmã dele, a Cátia Aveiro, disse nas redes sociais... Estou mentindo, eu vou ter que trocar o... Não, não, só vou precisar trocar o... Está acabando a bateria. Beleza. Enquanto isso, eu vou falando o que a Cátia Aveiro disse. Ela aconselhou o craque a largar a seleção e voltar para casa. Segundo ela, o irmão foi vítima de ingratidão. Eu não sei, não. Obviamente, ele está sendo cobrado, porque, como o Renato disse, com ele em campo, a seleção não estava jogando o que poderia. Tanto é que, nos três primeiros jogos da seleção de Portugal, ele foi substituído nos três jogos, mas começou como titular. E aí, no jogo que ele começou no banco, o Portugal rendeu mais e jogou melhor. Agora, embora da seleção, no meio de uma Copa do Mundo, quando o time pode ir mais longe, aí não, né, gente? Ela também pegou pesado, né? O que vocês acham? Mandem aqui no chat e deixem o like. Nossa, baixíssimo o número de likes. Eu sei que vocês não estão dando like, porque o Renato ainda não aceitou que vai dançar a dança do pombo. Mas ele vai, a gente vai convencer ele até o Hexer. Agora, o substituto do Cristiano Ronaldo, que é o Gonçalo Ramos, que está na nossa enquete, que entrou, estreou como titular, fazendo três gols, o primeiro head-trick dessa Copa do Mundo, já tem gente apostando que ele vai deixar o Benfica na próxima janela de transferência, que é em janeiro. Só que a multa recisória é altíssima, 682 milhões de reais. Será que ele vale tudo isso? Ele está jogando muito bem no Benfica, é o artilheiro desse time que lidera o Campeonato Português. Agora, valer 682 milhões de reais, Renato? É muita grana, né? É muita grana, mas ele também está fazendo muito gol. E gol vale muito no mercado do futebol, né? Então, não pido nada que aparece um shake maluco desse e resolvem comprá-lo. Sobre a irmã do Cristiano Ronaldo, eu queria dizer o seguinte, é o pior conselho que ela podia ter dado ao Cristiano Ronaldo. É tudo que o Cristiano Ronaldo não deve fazer é justamente abandonar a seleção e voltar para Portugal. Seria uma mancha, uma mancha terrível na carreira dele. Uma carreira tão brilhante, tão gloriosa, entendeu? Seria uma mancha que ninguém mais ia esquecer. O Cristiano foi sensacional e tudo, mas na hora, na Copa, lá em 2022, abandonou a seleção. Deus que me perdoe. Que irmãzinha, que conselho de irmã, hein? Pelo visto, a irmã do Cristiano é tão ou pior do que ele. É mais arrogante do que ele, né? Pelo amor de Deus. Quem tem uma irmã dessa não precisa de inimigo. Música Obrigado.